série de exposição, há três exposições na carta do apóstolo Paulo a Filemon, então convido você, mesmo assentado como você se encontra, a abrir esse precioso texto que tanto alento, desafio, deleite para o nosso coração traz. Imagine que você tem uma pessoa que conviva com você durante um tempo, está ali com você já durante alguns anos e de repente essa pessoa vira as costas para você, promove alguma ofensa, se apropria de alguma coisa de valor e foge e abandona você e não quer mais caminhar junto com você, mas depois de algum tempo essa pessoa se converte, é alcançada pelo evangelho, a semelhança de você, você foi alcançado pelo evangelho e agora essa pessoa também depois de algum tempo, em alguma circunstância da vida, em algum momento da história também é alcançada pelo evangelho e a pessoa que pregou o evangelho para essa pessoa que te ofendeu, é a mesma pessoa que pregou o evangelho para você e ele toma conhecimento portanto dos fatos, das coisas que aconteceram, das ofensas, das trapaças e fala assim, olha você precisa voltar lá para restaurar os laços com essa pessoa e eu vou enviar uma carta a essa pessoa que também é meu filho na fé com o qual eu tenho relacionamento, laços estreitos, bem firmados e então você vá até lá e eu vou rogar para que esta reconciliação aconteça e esta pessoa agora não vai receber você da forma como você se relacionava, porque o grau de relacionamento agora é maior, vocês agora são irmãos, então você tem essa pista de mão dupla para Onésimo que é o servo fujão, o escravo fujão e você tem Filemon que está recebendo essa carta e Onésimo está levando essa carta juntamente com uma outra pessoa para que pudesse acontecer esta restauração, nesta noite eu vou ler a carta toda com vocês e vou me concentrar depois nos versos 1 ao verso de número 7, nós vamos ler toda a carta porque ela é pequenininha e para você ter uma visão geral e depois nós vamos esmiuçando à medida que nós nos encontrarmos, diz assim a palavra de Deus, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus Pai, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu teu envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para que, em teu lugar, me servi nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento para que a tua bondade não venha a ser como que, por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo. Antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras como companheiro, receba-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também, pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. Amém. Falemos com Deus mais uma vez em oração pela mediação de Jesus. Senhor Deus, exalta o teu Filho Jesus nessa noite pela leitura e pela exposição da tua palavra. Teu povo veio para te adorar, para te invocar, mas para ser também edificado, para crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Se propício a mim, Senhor, este vaso de barro, e manuseie a minha vida conforme o teu querer, com graça, com poder, com amor, a fim de que o teu povo possa ser edificado nessa noite e seja cada vez mais conformado à imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor, no nome de quem nós oramos. Amém. Filemon, um cristão de valor, é o tema da nossa mensagem nessa noite. A carta de Filemon, conforme os estudiosos ressaltam, ela faz parte de um grupo de cartas que são chamadas de carta da prisão. A primeira prisão de Paulo em Roma. Quais são essas cartas? A carta de Éfeso, de Paulo aos Efésios, a de Filipenses, a de Colossenses e a carta de Filemon. Bom, essas duas últimas, Colossenses e Filemon, nos parece, pela luz da carta aos Colossenses, que elas foram escritas juntas, numa mesma época, na mesma data, por volta do ano 60, 62, no máximo, pelo apóstolo Paulo, e endereçado, portanto, num primeiro momento, as mesmas cartas escritas pela mesma pessoa, e endereçadas ou levadas pelos mesmos homens que tiveram essa incumbência, mas a carta de Colossenses é endereçada à igreja de Colossos e a carta de Filemon é endereçada de modo mais pessoal, a uma pessoa. Ela tem esse caráter pessoal, individual, embora, logo no início, aqui na saudação, é feita a menção de outras pessoas, de uma mulher e de mais uma pessoa, de Arquipo, que provavelmente era o pastor da igreja de Colossenses. Depois nós vamos ver isso. Então, o que nós temos aqui é essas duas preciosas cartas sendo levadas, embora o apóstolo Paulo não tenha plantado a igreja de Colossenses. É bem provável que ela tenha sido plantada por esse companheiro de prisão, de Epáfras. Paulo estava plantando igreja em Éfeso e, a partir disso, é bem provável que Epáfras, influenciado, e outras pessoas foram para Colossos e plantaram essa igreja ali. Nessa cidade. Mas Paulo tem informação de como anda a igreja de Colossos. Por que eu estou falando Colossos, sendo que eu li Filipenses? Porque essas duas cartas, você lendo a carta de Colossenses, e esta, você tem melhor compreensão de alguns detalhes. É muito interessante fazer esta leitura paralela, muito embora ela seja menor, obviamente, do que a carta de Colossenses, que é composta por quatro capítulos. Mas é importante você fazer isso. E Paulo, na prisão, então, escreve essa carta, a de Colossenses e a de Filipenses, para alcançar um propósito muito específico. Se nós tivéssemos que falar de um tema principal dessa carta, bem que nós poderíamos dizer que essa carta, o tema principal dela é perdão. Paulo vai, na sua diligência e no bom trato, na boa relação que ele tem com Filemón, a pleitear o perdão, para que ele possa, com o coração franqueado, receber de volta Onésimo, não como escravo, mas como irmão caríssimo, a partir disso, por conta daquilo que o Evangelho tem realizado. O que nós percebemos nessa carta, pelo seu teor, que tem essa doçura e o modo como Paulo se dirige a Filemón, é que essa carta é uma carta de coração para coração, é de um mestre para o aluno, de alguém que caminha, que tem apreço, que você bem conhece, que você tem estima, então Paulo trabalha o teor dessa carta, tocando o coração, ao mesmo tempo que o seu coração está derretido, em amor, e no conhecimento que ele tem, das marcas que Filemón tem, ao mesmo tempo Paulo vai tocar o coração deste homem. A linguagem é maravilhosa, maravilhosa, é doce, é a doce cada linguagem que Paulo utiliza aqui, para se dirigir a este homem. Note que Paulo, como que faz alguns elogios a este homem, antes de fazer um apelo, de como que ele deveria se portar em relação a esta pessoa, que ele está enviando, Paulo faz elogios, faz um destaque, mostrando a envergadura de crente que era Filemón, as marcas de um verdadeiro cristão, de um cristão que tem valor, que é atuante, que tem um testemunho ilibado, diante da sociedade, e que causa marcas, que influencia pessoas, que impulsiona pessoas, para que vivam o evangelho, de um modo empolgante, de um modo vivo e autêntico. E nessa carta, nesses versos que eu mencionei a vocês, do verso 1, até o verso 7, nós vamos ver, como que Paulo mostra, que Filemón é um cristão de valor. Nós vamos ver isso na saudação, nós vamos ver isso na oração, e nós vamos ver isso na declaração, que Paulo faz, no versículo de número 17. Agora veja você, comigo, com a Bíblia aberta, que no início dessa carta, diferente das outras cartas de Paulo, que sempre se dirige às igrejas, falando Paulo apóstolo, nessa carta, Paulo omite essa prerrogativa, que ele tem, que é legal, de ser ele canal da revelação, para trazer doutrina, ensino para a igreja. Paulo aparece que, talvez, quem sabe, alguns estudiosos pensam nessa possibilidade, que ele não usa dessa prerrogativa, para não ter esse peso sobre Filemón, para que ele não tome essa decisão, muito embora Paulo chegue a dizer, olha, eu poderia obrigar você, mas Paulo fala, eu prefiro solicitar, ao invés de obrigar. Então Paulo, ao invés de se dirigir, dizendo que ele é um apóstolo, ele fala assim, Paulo, prisioneiro, de Cristo, Jesus. É muito interessante isso, porque Paulo, ele está preso, numa cela, em Roma, ele é prisioneiro de César, mas Paulo reconhece, é interessante isso, que diante das circunstâncias da história, e do que Paulo está vivendo, ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo, eu posso até estar num espaço, numa cela, que tem a administração, administração do império, mas eu sou prisioneiro de Cristo. É interessante isso, porque às vezes nós nos encontramos, em algumas dificuldades da vida, e dificuldades assim, que geram desconforto, angústia, que nos oprime, e nós ficamos como que, confinados a elas, e nos esquecemos, quem realmente tem o controle da nossa vida. Paulo diz, olha, eu sou prisioneiro de Cristo, as celas, podem até ser de Roma, os soldados, podem até ser romanos, que tem a sua incumbência, de me guardar, de estar ali comigo, mas eu sou prisioneiro, de Cristo, Cristo é que rege a minha história, Cristo é que governa os meus dias, e as minhas situações, nas quais eu me encontro, não estão fora do controle, do governo, do meu Senhor. Entende, irmãos? Quando nós fazemos essa leitura, do texto santo, e olhamos para a nossa própria realidade, a gente aprende a lidar melhor, com o sofrimento, a gente não vai negar o sofrimento, a gente não vai fazer de conta, que o sofrimento não existe, que a situação é carrancuda mesmo, ela é de fato assim, mas a gente vai falar, eu tenho um Senhor, e eu estou debaixo do governo desse Senhor. Paulo então se dirige, a Filemon dizendo, eu sou o prisioneiro de Cristo. Ele contempla Timóteo aqui, bem provável, que Timóteo estivesse lá na companhia dele, durante todo aquele tempo, mas a partir disso, você vai perceber que Paulo, já começa a empreender, esse tom amável, dessa relação que ele tem com este homem, ele vai dizer, ao amado Filemon, mostrando a afetividade, uma relação estreita, e ao mesmo tempo, destacando que Filemon, é um crente, de fato, diferenciado, é um sujeito diferenciado, é um homem de Deus, é um sujeito, que inclusive, não só dedica a sua vida a Deus, mas ele dedica os seus recursos, ele dedica, ele coloca a disposição de Deus, a sua casa, a esse texto, ele toca, em alguma coisa, que é muito presente, na nossa sociedade contemporânea, e na nossa vida, que é o individualismo, o egoísmo, este homem, é um homem de posse, este homem, é um homem, que não só coloca a sua vida, para ser um instrumento, nas mãos de Deus, como os seus recursos, e a sua própria casa, minha casa, está franqueada, para receber a igreja de Deus, para a igreja se reunir, na minha casa, para ela adorar, para ela louvar, para ela orar, para ela receber, a instrução da palavra de Deus, isso mexe comigo, porque a tendência nossa, nos nossos dias, é de nos fecharmos, não, isso aqui é meu, ninguém toca, ninguém pode, usufruir dessas coisas, que Deus me deu, isso é para mim, isso é para minha família, e a gente não, não investe tempo, não investe a vida, não investe a nossa vocação, não investe o melhor de nós, dos nossos recursos, para a expansão do reino de Deus, e para a edificação da igreja, então Filemon, vem para nos ensinar, que um cristão de valor, é um cristão que dedica a sua vida, e o que tem, pela causa de Cristo, pela causa de Cristo, Paulo, se dirige ainda, nesse primeiro momento, além de chamar, de amado, ao amado Filemon, Paulo vai dizer, também nosso colaborador, Filemon, é um homem, que colabora, é um homem, engajado conosco, na obra de Deus, ele não é apático, ele não é inativo, ele não é um sujeito, acomodado, ele não é preguiçoso, ele trabalha, pela causa do reino de Deus, ele trabalha, pela causa do reino de Deus, e aí, Paulo fala também, nessa saudação, faz uma menção, a irmã Áfia, os estudiosos, acreditam, que essa mulher, é esposa dele, de Filemon, não há, comprovação, interna, no texto santo, nem na carta de Colossenses, mas, os estudiosos, olhando, para a literatura, extra bíblica, e também, para algumas outras evidências, vão dizer, olha, ela era, esposa de Filemon, depois ele faz a menção, de um outro sujeito, chamado Arquipo, e os estudiosos, diz, esse cara, era filho, permita essa linguagem coloquial, este homem, era filho também, de Filemon, que por sua vez, com a ausência de Epáforas, que está preso com Paulo, é bem provavelmente, é bem provável, que ele era, o pastor de Colossenses, veja comigo, voltando aí um pouquinho, em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 17, quando Paulo está escrevendo, as duas cartas, estão sendo dirigidas, sendo levadas, melhor dizendo, você pode ver isso, no texto mais anterior, no versículo de número 7, deixe-me voltar, fazer uma digressãozinha, no capítulo 4 de Colossenses, diz assim, quanto a minha situação, Tíquico, irmão amado, e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo, vos informará, é esse homem, que está levando a carta, para a igreja de Colossenses, e a igreja, e a carta para Filemon, juntamente com Onésimo, olha o versículo 9, em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio, então ele era de Colossos, ele tinha fugido, da casa do seu Senhor, e tinha, se apropriado de bens, de recursos do seu Senhor, e lá em Roma, ele se converte, e passa a servir Paulo, ele surgiu, e foi convertido, no ministério de Paulo, mas eu dizia, sobre Arquipo, olha o versículo 17, do capítulo 4, também dizei a Arquipo, atenta para o teu ministério, que recebeste no Senhor, para o cumprires, então os estudiosos, vão dizer o seguinte, olha, este homem, que é bem provável, que fosse filho de Filemon, este homem, era o pastor, da igreja de Colossos, então além disso, o reverendo Hernandes, vai dizer no seu comentário, o seguinte, que a família toda, de Filemon, era uma família, que trabalhava, pela causa de Cristo, Filemon, a esposa, se isso procede, e também o filho, todos eles, estão servindo, o povo de Deus, na cidade de Colossos, além disso, você vai perceber, o seguinte, que Paulo, quando faz menção, colaborador, nosso companheiro de lutas, é interessante irmãos, porque as vezes, a gente escuta, e lê, e isso é verdade, mas, a gente se esquece, de frisar, esta compreensão, esta ênfase, que Paulo dava, ao espírito de equipe, então Paulo vai dizer, este homem, é nosso colaborador, Arquipo, é nosso companheiro, de lutas, Paulo, sempre vai enfatizar, ou quase sempre, vai enfatizar, nas suas cartas, esta, relação, de equipe, de pessoas, que estavam com ele, pela causa de Cristo, é importante isso, porque, ninguém vai longe, sozinho irmãos, ninguém vai longe, sozinhos, sozinho, você precisa de gente, de gente para, ombriar com você, de gente fiel, de gente piedosa, de gente que teme a Deus, de gente que ama o Senhor, para estar ao seu lado, para que você, possa fazer as coisas de Deus, e Paulo, dá o crédito, a essas pessoas, Paulo, não, não se fecha, pensando, olha, eu é que sou o cara, eu é que sou, camisa 10, do time, eu que sou, polivalente, não, Paulo fala assim, o que eu fiz, fiz, pela graça de Deus, ajudado pelo Espírito de Deus, mas teve gente, de carne e osso, comigo, gente que chorou, gente que foi comigo, gente que pregou, o evangelho comigo, gente que fez, com que as coisas, acontecessem, para a glória de Deus, ou irmãos, nós não fazemos, as coisas, e a obra de Deus, sozinho, a gente precisa, de gente, sabe porquê, que no ano passado, a IPG2, recebeu, pequenos e grandes, quase 59 membros, na pandemia, porque o pessoal, da música, se dedicou, encarou, a questão da pandemia, veio gravar, as músicas, veio, com dedicação, com gelo, os meninos, da gravação, eu e o reverendo Robson, e Luciano, que ficamos, com a incumbência, de realizar, algumas atividades, não tínhamos, condição, de fazer, o que foi feito, sem o apoio, do conselho, sem o apoio, da junta diaconal, sem o ombriar, com você, orando, pela causa de Cristo, nós não teríamos, feito, o que nós fizemos, ah pastor, foi a graça de Deus, eu sei, não tenho dúvida, que foi a soberania, de Deus, que foi, alcançando, os escolhidos, de Deus, mas foi bom, foi necessário, a sua colaboração, o seu serviço, a Deus, e ao povo de Deus, sozinho, não é possível fazer, por mais especial, que a pessoa seja, por mais dotado, que a pessoa seja, de capacidades, intelectuais, de dons, ela precisa de gente, Paulo fala, olha, nosso colaborador, nosso companheiro, de luta, e aí Paulo, se dirigindo a ele, e a essas pessoas, e a igreja, ele diz, graça e paz, a vós outros, da parte de Deus, nosso pai, e do Senhor Jesus Cristo, eu acho magnífico, é isso, isso, porque ele vai dizer, que a doação da graça, e da paz, é tanto uma doação, do pai, como é a doação, também do filho, e com isso, vai dar a credencial, legítima, de que Cristo, também é divino, é Deus, tanto quanto o pai, e essas dádivas, procedem, dessas duas pessoas, maravilhosas, do Espírito Santo, também, mas aqui, é mencionado, o pai, e o filho, Jesus Cristo, então, nessa primeira parte, na saudação, Paulo, já deixa claro, que Filemon, é um cristão, de valor, ele é um amado, ele é um colaborador, ele é um sujeito, extraordinário, no reino de Deus, e eu pergunto a você, você pode ser chamado, de colaborador, ou colaboradora, no reino de Deus, você é uma pessoa, que pode receber, esse título, ou você vem, e está, nessa esfera, ampla do reino de Deus, só para olhar o menu, o que que tem hoje, qual o cardápio, qual o prato, que vai ser servido, qual a performance, do pessoal, da música hoje, o que que o pastor, vai dizer, você é colaborador, você está envolvido, na expansão, do reino de Deus, você está envolvido, na edificação, da igreja de Deus, você está envolvido, no cuidado, com o povo de Deus, qual é a tua, participação, você só quer receber, ou você, que recebeu de Deus, está pronto, a doar também, a sua vida, e as coisas, que Deus tem colocado, em suas mãos, segundo, você pode ser chamado, de um companheiro, de luta, você chora, com quem chora, você sofre, com quem sofre, você sente, os gemidos, daqueles, seus irmãos, membros com você, no corpo de Cristo, que passam, por dificuldades, e pelas agonias, da vida, você é um companheiro, de luta, ou você vê a luta, e se afasta, porque você, não quer se envolver, como que você tem, se relacionado, com seus irmãos, como que você, tem se relacionado, com a igreja, como que você, escuta, sobre os dramas, dos seus, pelos quais, Cristo derramou o sangue, por você, e por eles, como que você, lida com isso, você é um companheiro, de luta, de batalha, pode se contar, com você, pode convocar-se você, nos dias maus, da vida, para você estar, com a gente, quando foi, a última vez, que você chorou, com alguém, que estava sofrendo, por diversas razões, quando foi, a última vez, que os seus olhos, marejaram, porque você sabia, que o seu irmão, estava enfrentando, um drama, quando foi, você é companheiro, de luta, ou quando as lutas, chegam, você desce do barco, desce, da embarcação, em que você, estava remando junto, e de repente, você fala, não, isso aí, não é para mim, eu não quero me envolver, não posso azedar, o meu coração, não posso enfrentar, esse drama, como é que você, tem reagido, Paulo está dizendo, olha, esse espírito, de equipe, é belo, é cooperador, é companheiro, de luta, é gente, com a qual, eu posso contar, você é um cristão, de valor, há marcas, em você, que se assemelha, a Filemon, vamos para o segundo ponto, vejamos isso agora, na oração, que Paulo faz, com gratidão, por esse homem, olha o versículo de número 4, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, nas minhas orações, estando ciente, do teu amor, e da fé, que tens, para com o Senhor Jesus, e todos os santos, para que a comunhão, da tua fé, se torne eficiente, no pleno conhecimento, de todo o bem, que há em nós, para com Cristo, vejam, que a oração de Paulo aqui, essa oração de gratidão, destaquemos aqui, algumas lições, sobre a oração de Paulo, de gratidão, em razão, da vida, e do testemunho, desse homem, note, que a oração de Paulo, é uma oração específica, o que eu quero dizer com isso? É uma oração, que Paulo menciona nome, Paulo não faz uma oração genérica, Paulo quando se curva, diante de Deus, para adorar a Deus, para agradecer a Deus, Paulo menciona, o nome específico, de pessoas, e aqui nesse caso particular, o nome de Filemon, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, não é uma questão, genérica, com a menção, genérica dos crentes, da igreja, de Colossos, muito embora, ele estivesse orando, por essa igreja também, a gente vê isso na carta dele, há uma oração belíssima, no capítulo primeiro, que eu recomendo que você leia, do capítulo de Colossenses, mas aqui Paulo está dizendo, Filemon, eu tenho dado graças a Deus, por tua vida meu irmão, que beleza é o teu testemunho, o teu testemunho, ornamenta o reino de Deus, ele embeleza o reino de Deus, a mensagem do evangelho, é engrandecida pelo teu testemunho, sabe o que eu faço? eu dou graças a Deus, por tua vida, você tem agradecido a Deus, por a vida de pessoas influentes, pessoas de Deus, falando Deus, eu sou grato por aquele irmão, como aquele irmão, é abençoado, e abençoador, que instrumento valoroso, é ele, ah Deus, eu agradeço ao Senhor, nosso Deus, pela liderança da igreja, pelo modo, como ela se comporta, como ela conduz a igreja, você tem esse espírito, de gratidão? uma lição ainda, sobre a oração, é a oração constante, Paulo vai dizer assim, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre, não é uma vez, esporadicamente não, Paulo diz sempre, Paulo é um homem, cansável na obra de Deus, irmãos, Paulo prega o evangelho, na cadeia, Paulo não se, não, não se furta, da oportunidade, de pregar para as pessoas, que comparecem diante dele, os soldados, a da guarda pretoriana, a guarda da elite, de Roma, de César, ouviu de Paulo, Onésimo, ouviu de Paulo, mas Paulo além disso, tem tempo para orar, com gratidão, e continuamente, constantemente, ai irmãos, que coisa bonita, de ver nisso, nesse texto, que coisa maravilhosa, agora veja só, os motivos da oração, de gratidão de Paulo, quais são os motivos, pela fé, que Filemon tinha no Senhor, ele vai dizer assim, estando ciente, e aqui, este conceito ciente, é a ideia assim, é a ideia de ouvir, do teu amor, da tua fé, que tens para com o Senhor, e com todos os santos, então ele fala assim, olha, eu dou graças, por aquilo que eu tenho, escutado da tua fé, ai em Colossos, a tua fé, no Senhor, a tua fé, é uma fé ativa, a tua fé, é uma fé operante, a tua fé, é uma fé, que dá visibilidade, ao reino invisível de Deus, a tua fé, não é um conceito abstrato, a tua fé, é uma fé, que opera pelo amor, e eu estou grato a Deus, por isso, eu estou grato a Deus, também, pelo teu amor, pelo Senhor, que se por um lado, você demonstra, confiança e fé, no seu Senhor, Jesus Cristo, você também, demonstra amor, para com o Senhor, Jesus Cristo, você comprova, por meio das suas atitudes, das suas ações, na sociedade, a sua fé, ela ganha, autenticidade, as evidências, de que a tua fé, verdadeira, é o amor, que vem, acompanhando a sua fé, porque se por um lado, a sua fé, ela é a raiz, ela é, a evidência, da presença, de uma nova vida, por outro lado, o teu amor, é o resultado, dessa nova vida, porque quem tem fé, genuína no Senhor, vai fluir, vai resultar, em amor, é amor para com Deus, e aí, Paulo vai fazer também, a menção do amor, para com os irmãos, ele vai dizer o seguinte, estando ciente, do teu amor, e da fé que tens, para com o Senhor, e todos os santos, aqui, todos os santos, é o amor, o amor pelos santos, é o predominante, do nosso país, quer dizer, mas é fé, no Senhor, amor com o Senhor, e amor por todos os santos, Paulo está dizendo assim, Filemon, eu sei, tem escutado, de como o teu amor, é real, como ele se concretiza, como ele se manifesta, nas relações, interpessoais, na cidade, e no meio da igreja, e para com todos os santos, sabe o que quer dizer isso, com todos os santos, é que o amor de Filemon, não fazia acepção de pessoa, o amor de Filemon, ele não era, não fazia segregação, reunia na casa dele, mulheres e homens, libertos e escravos, iam na casa dele, para cultuar, e quando chegava, ele não ficava olhando, vem cá, de qual extrato social você é, ele recebia todos, e isso era uma demonstração, de amor, para com todos, irmãos, é lamentável, que às vezes, tem cristãos, que faz a sua seleção, de com quais pessoas, ela quer se relacionar, de que quais, com quais pessoas, na igreja, ela quer conviver, tem o mesmo naipe, intelectual que eu tenho, tem o mesmo conhecimento, que eu tenho, ganha o mesmo dinheiro, que eu ganho, frequenta os mesmos lugares, que eu frequento, que isso, isso não é amor, isso não é amor, o amor cristão, é demonstrado, para com todos, indiferente, da classe social, da cor da pele, se é homem, se é mulher, se é criança, se é idoso, todos, que são de Cristo, deve ser alvo também, do meu amor, Paulo vai dizer, olha, Filemon, eu estou grato também, pelo serviço, que você presta, o versículo 6, para com a comunhão, da tua fé, se torne, eficiente, no pleno conhecimento, de todo o bem, que há, em nós, para com Cristo, você tem fé no Senhor, você tem amor, para com o Senhor, você tem amor, por todos os santos, e você serve, você serve, o teu amor, é um amor, que deságua, em serviço, em serviço, eu pergunto a você, a fé que você, professa no Senhor, tem resultado, tem tido, demonstrações, de amor, você ama o Senhor, você obedece, o Senhor, por conta do amor, que você tem ao Senhor, você ama os seus irmãos, você cuida, dos seus irmãos, ou seu amor, é um amor, só verbalizado, um amor sentimental, isso, é demonstrado, pelas obras, pelo trato, que nós damos, uns para com os outros, Paulo está dizendo, ah, eu estou grato a Deus, Filemon, por tua vida, teus testemunhos, a tua atuação, é de fato, autêntica, e acaba ornamentando, o reino de Deus, já vimos então, que esse cristão, de valor, nós percebemos, as marcas dele, na saudação, nós percebemos, as marcas do seu testemunho, da sua atuação, por meio da oração, e por fim, a declaração, que Paulo faz, no versículo 7, diz assim, pois irmão, tive grande alegria, e conforto, no teu amor, porquanto, o coração, dos santos, tem sido, reanimado, por teu, intermédio, que coisa maravilhosa, que declaração, fabulosa, Paulo faz, no finalzinho, deste bloco, que nós lemos, o que Paulo está mostrando, aqui para a gente, é que o testemunho, deste homem, o efeito, do testemunho, deste homem, gerou, ou produziu, duas coisas, no coração, do prisioneiro de Cristo, que está na cadeia, só de Paulo ouvir, só de Paulo receber, essas informações, ele nem estava, em loco, presencialmente, agora está em voga, nesse negócio, presencialmente, né, ali para, mas só de receber, essas informações, ele fala assim, olha, Filemon, o efeito, do seu testemunho, daquilo que chegou, até mim, provocou, produziu, grande alegria, grande alegria, não é uma alegria, alegria já é uma coisa, extraordinária, mas ele vai qualificar, é uma grande alegria, meu coração, exultou, ficou exultante, feliz, segunda coisa, ele produziu, no meu coração, lembre-se, Paulo está preso, ele produziu, no meu coração, conforto, isso foi, consolador, para o meu coração, como foi bom, ouvir isso, mas são efeitos, não produzidos, não somente, na vida de Paulo, são efeitos, também produzidos, na vida dos outros, com os quais, Filemon, se relacionava, o que ele vai dizer, é o seguinte, olha, por quanto o coração, dos santos, tem sido reanimado, por teu, intermédio, ah Filemon, a sua ação, a sua atuação, o jeito como você lida, o jeito como você trata, o comportamento que você tem, as palavras que você fala, elas tem sido um tônico, para a alma, dos seus irmãos, eles tem sido, reanimados, eles tem sido, encorajados, diante dos desafios, da vida, e eu pergunto, a você, meu querido irmão, irmã, o seu testemunho, tem provocado, efeito, no coração do outro, trazendo alegria, trazendo conforto, a sua vida, é uma vida, que, que serve, de instrumento, para reanimar, outros crentes, desanimados, na pandemia, você tem sido, um instrumento, encorajador, para aqueles, que estão desanimados, amedrontados, acovardados, seja lá, qual adjetivo, que nós vamos, dar para essas situações, essa celeuma, toda, que envolve, os cristãos, contemporâneos, nessa época, de pandemia, a sua vida, é uma vida, que estimula as pessoas, ou faz com que as pessoas, fiquem ainda mais abatidas, mais recuadas, mais apequenadas, como é que é a sua vida, certamente, você já teve o privilégio, de conversar com alguém, e aquilo é estimulante, aquilo é encorajador, você, você não tinha contado, para ninguém, seu coração estava mal, você estava triste, você estava batido, e dez minutos, de conversa, você está muito melhor, você está empolgado, com a vida cristã, com Cristo, com o reino de Deus, com a expansão, do reino de Deus, com a igreja de Deus, Filemón, é esse tipo de gente, e Paulo escuta, sobre esses efeitos, na vida, dos outros, ah Filemón, tem sido algo, extraordinário ouvir, o seu amor, e a sua, ação no seio da igreja, tem reanimado, os outros crentes, que coisa maravilhosa, e eu caminho, para finalizar, para concluir com você, Filemón, era de fato, irmãos, um crente diferenciado, nós vamos ver, isso, à medida que nós avançarmos, quando Paulo, vai fazer o apelo, para que ele acolha, de volta, esse homem, que deu prejuízo, a ele, e aliás, diga-se de passagem, que a literatura, esta bíblica, vai dizer o seguinte, que, o apanhar, o reencontrar, o achar, um escravo fugitivo, ele poderia ser, tomar, vários açoites, ele poderia ser, exterminado, poderia morrer, o seu senhor, poderia matá-lo, mas Paulo, está tão ciente, do coração, deste homem, mudado pelo evangelho, que Paulo, não tem dúvida, que isso vai acontecer, que essa restauração, vai acontecer, de fato, e de verdade, ele era um cristão, de valor, ele era um cristão, de valor, ele era um cristão, que havia recebido, a graça, e quem recebe a graça, está habilitado, a conceder graça, quem recebe misericórdia, está habilitado, a conceder misericórdia, não pode se fechar, em si mesmo, e sonegar, o que se recebeu, de Deus, é um homem, extraordinário, as marcas, de sua vida, elas impactavam, a vida, dos outros cristãos, seu testemunho, gerava alegria, seu testemunho, produzia conforto, seu testemunho, estimulava, os outros crentes, pelo seu exemplo, pelas suas palavras, pelo seu amor, sua vida, estava a serviço, do reino de Deus, ele era um colaborador, e a sua casa, e os seus recursos também, eu pergunto a você, sua vida, está a serviço, do reino de Deus, você tem dedicado, a sua vida, seus dons, seus talentos, para o serviço, de Deus, para a expansão, do reino de Deus, para a edificação, da igreja de Deus, o que você tem, está aberto, para ser colocado, à disposição, do reino de Deus, a sua casa, e os seus recursos, você que recebe, de Deus, de modo tão gracioso, você dedica, pela causa de Deus, como parte da adoração, os dízimos, você dedica, as ofertas, pela causa do reino de Deus, você inverte, em missões, você cuida, de gente, que é levado, para as missões, você está disposto, quando arrefecer, definitivamente, a pandemia, abrir a porta, da sua casa, para receber, um C, ou um GCE, da IPG, vou ter que ensaiar isso, porque o ano que vem, a gente vai enfatizar, bastante isso, GCE, grupo de crescimento, e comunhão, ou grupo de comunhão, e edificação, melhor dizendo, você está disposto, a nos procurar, o ano que vem, falar, pastor, a pandemia arrefeceu, a minha casa, está à disposição, eu quero receber, gente lá em casa, para a gente orar, para a gente adorar, para a gente estudar, a Bíblia de Deus, a Bíblia, a Palavra de Deus, você está disposto, a colocar a sua casa, à disposição, da sua vida, o seu tempo, ah, Filemó, ele escancarou, não só o coração, mas também o bolso, escancarou, não só o coração, mas também as portas, da sua casa, a igreja, se reunia, na casa dele, ah, queridos, estamos precisando, de mais cristãos, valorosos, de mais cristãos, de valor, de mais cristãos, que tem as marcas, do evangelho, bem atestadas, bem impregnadas, bem presentes, na nossa vida, estamos precisando, de cristãos, que na sociedade, a igreja, possa dizer, eis uma igreja, na sociedade, brasiliense, não do ponto de vista, físico, mas no dia a dia, no andar, no ir e vir, as pessoas, possam ver, eis a igreja, de Deus, no nosso meio, estamos precisando, de gente assim, de gente despreendidas, de gente, de gente, generosa, de gente, que viva o evangelho, de modo, intencional, para influenciar, e abençoar, outras pessoas, o meu desejo, é que Deus, visite a sua mente, visite o seu coração, desperte você, para essa, realidade, impactante, do reino de Deus, na nossa vida, e na vida, da nossa sociedade, Filemon, um cristão de valor, você, você também pode ser, você pode ser, mais do que você já é, você pode fazer, mais do que você já fez, você pode ir, um pouco mais, você pode dar, muitos outros frutos, e eu espero, que Deus te ajude, a botar essa verdade, em prática, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus, fiquemos em pé, oremos a Deus, nem Deus, amém. Obrigado.